De vez em quando eu me deparo com o cristianismo que nega o sacrifício de Jesus, pois atribui mais poder ao diabo do que ao Cristo. Até parece cristianismo, mas não é. Às vezes eu identifico práticas e convicções que se dizem cristãs, que estão completamente desconectadas das propostas de Jesus. Um cristianismo que flerta com o paganismo, rituais que substituem a fé por elementos de magia, superstição. Um cristianismo que transforma a oração numa barganha com Deus, ele atrás de um balcão e nós do outro, fazendo promessas que possam alterar suas decisões. Uma postura que nega a essência de Deus, que é amor, justiça, misericórdia, onisciência, que não se deixa mover por nossas chantagem e persuasões. De vez em quando eu me deparo com o cristianismo que nega o sacrifício de Jesus, pois atribui mais poder ao diabo do que ao Cristo. Um cristianismo esquecido de que ele, Jesus, redimiu a condição humana colocando em cada um de nós a essência que nos faz participar de sua divindade e a graça que nos concede a salvação. Salvação que é também histórica, pois não nos aliena. Construímos hoje com os recursos que temos a eternidade que sonhamos. Eu não falo isso para julgar quem quer que seja, mesmo porque o julgamento também foi abominado por Jesus. Não, eu falo a partir das incoerências que percebo em mim. Muitas vezes, no exercício de honestidade, eu reconheço tudo isso que falei no cristianismo que pratica. E você, já pensou sobre isso? Muitas vezes, no exercício de honestidade, eu falo isso.